Antes de a gente começar, eu quero te fazer um convite muito massa. Eu criei um treinamento chamado WordPress Master, onde eu ensino absolutamente tudo sobre o WordPress e criação de páginas profissionais com Elementor. E aí você pode estar se perguntando, mas Léo, por que você criou esse treinamento? Porque eu sei que o potencial de venda de páginas profissionais hoje no mercado, cara, quem hoje não quer ir para o online? Uma loja, uma pessoa que tem um Instagram, mas não tem um site, uma pessoa que tem um canal de YouTube e não sabe construir um site. O potencial é incrível. Você pode ganhar muito dinheiro trabalhando ou para você mesmo, criando o seu próprio funil de vendas, o seu próprio blog, ou para outras pessoas prestando o seu serviço. Então foi essa a ideia, por esse motivo, que eu resolvi criar esse treinamento para poder ensinar as pessoas a criarem páginas de forma profissional. E o link para você fazer a sua pré-inscrição, porque ainda está em lista de espera, a gente não liberou ainda, então vai estar aqui na descrição ou passando aqui no card. Clique e se cadastra, que assim que eu tiver concluído, eu vou disparar o e-mail para todo mundo aí, informando inclusive uma oferta que eu vou fazer. Então vamos para o vídeo agora. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. E agora, rapidão, eu vou te ensinar como é que a gente cria uma página para capturar leads de assinante, ou seja, eu quero que a pessoa coloque o e-mail dela, coloque ali o nome dela, e assim que ela clicar, ela receba e-mails de boas-vindas com o meu link do grupo do Telegram. Em outras palavras, a gente vai fazer uma captura de e-mail junto com uma captura para lista de Telegram, e eu vou fazer isso utilizando aqui para o meu blog, no meu blog que está aqui com o tema WolfWP. Se você quiser conhecer, clica nesse card que vai estar passando aqui em cima agora. Mas a gente vai fazer isso daqui com um plugin chamado Thrive Architect, que eu já estou com ele aqui instalado no meu blog. Então, deixa eu entrar aqui, só para você ver. O Thrive é esse daqui, Thrive Architect, está instaladinho aqui. Eu vou aqui em Páginas, Adicionar Nova. E a página que eu quero construir vai ser uma página bem simples, e você vai ver a facilidade que é fazer isso com o Thrive Architect. Eu vou colocar aqui assim, Assinantes Elite, que é a minha lista de assinantes. Eu já tenho isso criado lá no meu meio marketing, então eu estou com esse formulário já lá criado, tudo certinho. Já criei a lista, já criei. Se você não sabe como fazer isso, eu deixei um vídeo explicando do zero como que você cria isso. Eu vou deixar aqui também na descrição e também aqui no card passando para você ver. Mas vamos lá. Assinantes Elite, deixa eu salvar o rascunho só para ele gerar o link permanente. Está aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui do Launch Thrive Architect. Ele vai abrir para mim aqui o instalador da página, o criador da página. Repare quando ele abre, ele já abre nesse padrãozão feioso aqui que você está vendo. Não tem problema, porque eu vou vir aqui nessa nuvenzinha, Change Template. Eu vou criar um template do zero, branco. Aqui, Blank Template. Lembrando que o Thrive tem aqui no filtro da parte superior à direita vários modelos para você ver o que você precisa. Tem para curso, página de download, confirmação de e-mail, homepage. Ele tem realmente... Isso daqui é um plugin fantástico que eu adquiri aqui para poder usar no blog. O bom dele é que é um preço único. Você paga uma vez só e não tem que renovar anualmente. Enfim, é muito bom mesmo. Então, eu vou vir aqui, vamos lá no meu Blank Template, Blank Page. E eu vou clicar aqui em Choose. E ele vai zerar a página para mim. Repare que agora ele vai me dar uma página completamente em branco, pronto para eu poder tirar o meu projeto do papel. Ele já me deu aqui um texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse texto. Olha como é simples utilizar o Thrive. Você vai clicar aqui no Mais, ADD Element. Eu vou adicionar aqui uma Background Section. É só clicar, arrasta e solta. Já de cara, aqui na Main Options, eu vou clicar aqui na Vertical Position para o meio. Todos os conteúdos que eu for colocar aqui dentro vão ficar alinhados ao meio aqui, verticalmente falando. E aqui, onde está a altura mínima, eu vou colocar 90. 150 ficaria demais para mim. E já na cor, deixa eu entrar aqui nas Background Style, aqui na cor. Eu vou colar aqui uma corzinha, que é a cor padrão do meu site. Vou aplicar. E agora eu vou adicionar o logo aqui dentro. Image. Eu poderia colocar uma image ou simplesmente o logo aqui, que ele puxa direto do site. Deixa eu ver o que acontece se eu colocar o logo. Está ali. Não gostei disso daqui não. Eu vou colocar uma imagem mesmo, que eu já seleciono direto. Então é bem simples. Vamos selecionar aqui o meu logo branco, Leonardo da Moir. É bem tranquilo criar a página aqui, viu? É bem tranquilo mesmo. Então, aqui. Achei. Inseri. Agora, ele ficou no canto esquerdo. Eu não quero isso aqui no canto esquerdo. Repara que ele está aqui. Eu vou selecionar o alinhamento, o alignment, aqui para o center. E também vou colocar o size desse logo para 150, 200. 200 fica legal. Está lá. 250. 225. Foi. Agora, a gente vai fazer o que aqui embaixo? Eu preciso adicionar duas colunas. Então, eu venho aqui. Columns. Arrasto. Solto. Duas, né? Ele pergunta quantas eu quero. Eu quero duas. Nesse caso aqui, eu também vou querer uma vertical position para o meio. Tá? Também vou querer. E aqui nessa coluna de cá, eu vou inserir um texto. E na coluna do lado de cá, eu vou inserir o formulário. Eu vou digitar aqui, ó. Form. E ele já tem uma parada muito top chamada Lead Generation. Então, eu vou clicar aqui. Arrasto. Solto. E, cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Pouquíssimos construtores de página hoje têm essa opção que eu vou te mostrar aqui. Mas, antes disso, deixa eu configurar o meu título. Que, por sinal, tá... Essa caixa aqui, ela tá toda extensa. Tá vendo? Eu não quero que isso fique indo de um lado ao outro da página. Como é que eu vou fazer? Aqui em cima, repara que eu tenho, tipo, uma hierarquia. Eu tenho o background. E dentro do background aqui, eu tenho a coluna geral, que tá marcada com essa cor verde. Dentro da cor verde, eu tenho as colunas individualizadas. Tá? Sempre que eu clico e seleciono o elemento, ele fica verdinho. Selecionei a coluna esquerda, ficou verdinha. O contorno. E seleciono aqui. Ele ficou verdinho. Dentro, eu tenho, por exemplo, Lead Generation. Ele aparece marcado em azul. Se eu clico nele, quem fica verdinho agora é ele. Se eu clico aqui no meu logo, quem fica verdinho é ele. Então, sempre pra você garantir aí que você tá editando o elemento certo, clica aqui, ó. Ah, eu cliquei no texto. Eu não quero editar colunas e não a coluna esquerda. Eu quero todas. Então, eu clico aqui, ó. E pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Bom, eu tenho que colocar isso daqui pra uma largura um pouco mais estreita aqui, né? Repara que ele tá meio estranho. Eu vou fazer um alinhamento aqui. Deixa eu tirar esse width do alto. Vou colocar 850 pra ver. Ah, beleza. Deixa eu alinhar o centro. Ficou pouco, né? 850. Vamos colocar aqui 1000. 1000 ficou bem melhor. Tá? Eu já vou aproveitar aqui também pra dar uma margin. Uma margin ou um padding, né? Que seria a distância. O margin é a distância pra fora e o padding é a distância pra dentro. Então, aqui, ó. Tem um cadeadinho que eu posso trancar ou eu posso soltar. Isso aqui eu faço o quê? Por exemplo, se eu der uma margin superior de 50, ele vai afastar as minhas colunas. Aqui, ó. Colunas. Column. Tá vendo? Onde tá marcado de verdinho? Ele afastou 50 desse background azul aqui. Se eu colocar 150, olha só. Ele jogou bem mais pra baixo. Agora, qual que seria a diferença pro padding, né? Se eu colou, tá vendo? Zerei a margem e ele colou. Se eu fosse mexer no padding, repara que se eu colocasse 150 aqui, o elemento marcado em verde continua colado lá no background. Tá vendo aqui? Só que é pra dentro. Pra dentro ele afastou 150, entendeu? Então, o que que eu posso fazer aqui? Basicamente, eu posso deixar isso daqui como tava e colocar aqui 50 e já vai me servir muito bem. Vamos editar meu texto aqui agora, sem muita enrolação, meu povo. Vamos aqui, ó. Eu quero trocar essa fonte. Eu não gostei dessa fonte. Leo, como é que eu faço pra trocar essa fonte? É muito simples. Eu vou vir aqui em Main Options, Font, Google Fonts. Eu vou colocar um Poppins. E, beleza. Acho que assim tá bom. Agora, eu vou vir aqui. Eu posso editar diretamente por aqui, ó. Olha só que legal. Vou colocar aqui um 45. Vou dar um Bold. Ah, muito melhor, né? Muito melhor. Essa cor, eu não gostei muito. Eu vou colocar aqui um 55555. Vamos ver se ele fica melhor um pouquinho. Ah, bem melhor. Então, eu vou colocar assim, ó. Entre, opa, entre para... Olha a velocidade do editor, gente. É muito rápido. Para a minha lista de assinantes Elite. E participe do meu grupo do Telegram. Então, entre para a minha lista de assinantes Elite e participe do meu grupo do Telegram. Eu posso fazer o seguinte aqui ainda. Eu vou deixar só algumas coisas aqui com o negrito, ó. Assinantes Elite. Gostei. Gostei disso daqui assim. Então, entre para a minha lista e se cadastre e participe do meu grupo do Telegram. Legal. Legal isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar mais uma distância aqui que eu achei muito perto ainda aqui. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu Layout Position e vou aumentar isso daqui, ó. Vou dar um Merging aqui de 90. É só clicar com o mouse e arrastar. Muito bom, muito bom. E aqui eu vou colocar o meu formulário. Agora, presta atenção nisso daqui que isso é fantástico. Eu já estou com o meu mailing aberto aqui. Esse aqui é o formulário, né? Todo e-mail marketing te dá o formulário de captura para a lista. Esse aqui é o meu. Eu vou pegar ele aqui, assinantes do blog, e eu vou voltar aqui. Vou clicar em cima desse elemento. Vou em Main Options. E aqui onde está escrito Connection, eu vou selecionar HTML Code e vou colar aquele código aqui. Generate Form. Repara que, assim que eu clico, ele já gera para mim os Form Fields aqui embaixo que eu posso editar. Aqui no Placeholder, onde está escrito E-mail, eu vou colocar Digite aqui o seu e-mail. Três pontinhos. Apply. E aqui onde está o FNAME, que é o primeiro nome, digite aqui o seu primeiro nome. Três pontinhos. Vou colocar aqui como obrigatório também. Aplicar. E aqui onde está o botão, como é que eu edito esse botão, eu vou Edit Form Elements. E aqui eu clico em cima do botão e já está lá. Posso trocar aqui. Quero participar. Vou colocar ele como Bold. Olha lá. Vou aumentar aqui na Typography. Vou aumentar aqui. Posso colocar um canto arredondado também aqui no Main Options. Eu tenho essa opção de alinhamento. Ou alinho à esquerda, ou alinho à direita, ou ao centro. Ou justificado. Vou deixar justificado. Olha só que legal isso daqui. Border and Corners. Eu vou colocar uma border arredondada aqui. Olha só, gente. Facilidade de criar. É muito fácil, sabe? É muito fácil. O Thrive permite muito você fazer um trabalho muito bem feito. Cara, é muito top. E posso colocar um Shadow bem de levinho aqui no meu botão. Um Outer. Um Drop Shadow. Olha lá. Se eu achar que ele ficou muito escuro, eu venho aqui na transparência. Olha lá. Bem suave. Down. E pronto. E aqui, eu não preciso fazer mais nada. O meu formulário. Vou colocar só um titulozinho aqui. Um textinho aqui em cima. E vou colocar centralizado. Vou colocar assim. Olha lá. Um cinza bem clarinho. Tá? E ficou bom demais. Eu posso colocar esse botão aqui, por exemplo, de outra cor. É muito simples de mexer. Deixa eu dar um Edit Form Elements. Aqui, na Background Style do botão, eu posso trocar a cor. Por exemplo, colocar aquele mesmo azul. Cadê aquele azulão? Cadê aquele azulão? Deixa eu pegar ele aqui. Eu posso colocar esse azulão aqui. Olha lá. Ficou bem legal. Eu posso ainda colocar uma Hover Color. Tá vendo? O que é uma Hover Color? É quando... Aqui, ó. State. Normal. Passo o mouse em cima, não acontece nada. Eu vou clicar agora em Hover. E agora eu vou selecionar uma cor um pouco mais clarinha. E olha o que acontece. Vou aplicar. Volto para o normal. Epa. Não salvou o que eu fiz aqui. Deixa eu refazer. Foi. Aplicar. Down. Deixa eu ver se ele salvou. Ele não salvou o meu Hover Color. Fiz cagada. Fiz cagada. Disfarça. Aí, foi. Não fiz cagada. Não fiz cagada. Funcionou. Acho que agora eu preciso adicionar mais uma seçãozinha de rodapé. Basicamente aqui. Então, é muito simples. Vou adicionar uma outra background aqui embaixo. Essa background, eu vou colocar ela também com 90 de altura mínima. E layout, position aqui. Perdão. Em background, eu vou colocar um branco totalzão aqui. FFF. Para dar um destaque. E aqui dentro, meus amigos, eu vou colocar um texto. Que eu posso copiar esse daqui. Eu duplico ele. E arrasto. E solto. Aqui também eu vou colocar o alinhamento vertical ao centro. E aqui eu vou colocar Leonardo Amui 2020. Todos os direitos. Opa. Reservados. Perfeito. Poderia colocar só isso daqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bonito demais. Mas, agora, claro, né? Eu vou nessa background aqui do meio. Eu vou dar um margin nela ali também aqui no layout. Repara aqui, ó. Que ele ficou com uma margin top aqui nas minhas colunas. Repara. Tem aqui colunas, né? Ó. Lembre-se que eu tava mexendo nas colunas. E eu coloquei um margin top ali de 89. Eu poderia também zerar isso daqui. Vim nessa background que foi criada aqui. Colocar 89 direto aqui, ó. Olha que facilidade. 89 de cima, 89 de baixo. E aí, já ficou muito top. Tá? Deixa eu dar uma olhada como é que tá ficando. Vou dar um preview aqui. Essa é a minha página. Opa, eu não salvei. Não vai ter preview. Leo, você tem que salvar. Saving. Foi? Foi, né? Saving. Vamos dar um preview. E, cara, tá aí a minha página de captura que eu criei com o Thrive. Vamos dar uma olhada no mobile como é que ficou. Olha só. Temos que fazer uns ajustes aqui. Esse texto não ficou legal. Eu tenho que centralizar ele, né? Não faz sentido eu ter um texto desse tamanho, inclusive. Tá? Não tem sentido. E, inclusive, essa background section aqui, eu posso zerar essa margin aqui. Debaixo também. E esse texto ficou esmagadoramente grande. Eu vou diminuir isso daqui também. Olha lá. 27 ficou top. Essezinho aqui de baixo eu também vou colocar um 17. Deixar ele um pouco menor. Aqui no formulário. Achei que ficou meio grande também. Então, esse formulário aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no layout position. Esse aqui eu tenho que conter ele. Eu vou fechar ele aqui. Vamos ver nos paddings. Olha só que legal. Aí eu vou colocar um padding de 15 aqui do lado. 15 aqui do outro. E o botão ficou gigantesco, né? Mas dá para eu mexer nisso daqui. Então, eu vou vir aqui. Edit elements. Clica no botão. E olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos colocar esse botão menor aqui na typography. E pronto. Vamos colocar ele com 21 aqui também. 21 ficou top, né? Bonitinho. O rodapé também ficou bem grande. Antes de eu terminar aqui, down. Vamos diminuir o tamanho do rodapé. Vamos colocar aqui também um perfeito, ó. Um 15. Não, um 15 ele quebrou. Vamos botar 12. 13 ficou perfeito. 13 ficou perfeito. Então, repara que agora eu já tenho aqui, ó. Vou dar um... Agora sim, né? Deixa eu dar um margin top aqui. Nesse elemento central. Vou colocar um 20. Ficou bom para mim. E um 20 lá embaixo do rodapé ficou bom também. E assim eu fiz a parte do mobile. Posso voltar aqui, ó. Retornar. Deixa eu dar um save. Deixa eu retornar aqui para a minha visualização de computador. E eu vou ver que está aí. Não altera em nada. Eu vou dar um save aqui. Automaticamente, quando eu clico aqui no save, tá? Ele já atualiza aqui para mim. Deixa eu ver como é que ficou aqui no responsivo. Deixa eu atualizar. Espera aí. Preview. Pronto. Está lá. Está funcionando perfeitamente. Então, basicamente, a minha página ficou pronta. Chegou a hora da gente fazer o teste. E ver se isso tudo aqui está funcionando. Eu vou dar aqui um save and preview. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa aqui é a minha página. Vamos publicar ela agora. Vou editar ela aqui. Vamos publicar. 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 Vamos ver a minha página. Leonardo.com. Assinantes Elite. E está lá a minha página. Eu vou digitar aqui o meu endereço de e-mail. Vamos colocar aqui. Colocar aqui. Vou cadastrar a minha esposa. Quero participar. Vamos esperar a mágica da Thrive acontecer. E está lá. Falta o que agora? Vamos ouvir? Falta só mais um passo para você concluir. Olha lá. A sua inscrição aqui na minha página. E está funcionando, galera. Está funcionando perfeitamente. Era justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido demais. Dêem o like aí no vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Um grande abraço. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos.